oi 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 chegamos do intervalo agora de novo vai rápido rápido vocês precisam se organizar porque senão a gente vai perder um monte de tempo assim fecha os microfone que agora eu quero falar fecha o microfone que agora eu quero falar porque eu tô escutando tudo vocês conversarem com a mãe de vocês fecha agora pronto todo mundo tá calma eu quero todo mundo na página 8 exercício 5 página 8 exercício 5 ok vamos lá em volta na aula e na parte 1 do infográfico algumas informações sobre o Brasil falar de novo na parte 1 no infográfico há algumas informações sobre o Brasil letra a no que o Brasil se destaca gente vamos lá lá no infográfico lá no infográfico você vai olhar quais são as informações que tem sobre o Brasil sobre o nosso país a respeito da água o que que eles estão falando do nosso país a respeito da água lá no nosso infográfico é no infográfico vocês tem que olhar o que que nós eles estão falando a respeito do nosso país sobre a água doce aqui é no infográfico na página 7 o que o infográfico está falando do nosso país que que ele está falando que o Brasil 12% de todas as reservas de água doce do mundo isso mesmo isso mesmo isso mesmo quem respondeu Vinícius parabéns Vinícius você está antenado na aula né ok ó então tá respondendo assim que o Brasil que o Brasil vamos lá que o Brasil é o país que o Brasil é o país que o Brasil é o país lá no número 5 a letra a que o Brasil é o país com maior reserva de água do Brasil Market e o Brasil Brasil é o país com maior reservaerie doce e que o Brasil é a Patagoni isso aí pra mim tá�� que o Brasil é o paísboy com a maior reserva de água doce que o Brasil é o país com a maior reserva de água doce que o Brasil é o país com a maior reserva de água doce como a Wrong impacts do m Eu vou repetir. Que o Brasil é o país com a maior reserva de água doce. Você escreveu, Maria Flor? Estou escrevendo que o Brasil é o maior reserva de água doce. Reserva. Com essa. Terminei. Pronto. De água doce. Eu vou repetir de novo. Todo mundo comigo. Que o Brasil é o país com a maior reserva de água doce. Deu? Reserva doce. De água doce. Reserva de água doce. Maria Flor, quer que eu repito? Maria Flor, quer que eu repito? Estou esperando, Júlia. Peraí, Júlia. Eu vou fechar a porta. Tá. Que o Brasil é o país com a maior reserva de água doce. Deu certo? Opa! Opa! O que foi? Deu. Pronto. Meu Deus. Que tumulto. Pronto, Ana Carla? Sim. Tá. Agora eu vou te falar. Nós vamos com a letra B. Certo? Fala, Belice. Sim. Um pouco que eu ainda não acabei. Nada, Prô! Nada? Não? Tá. Bruno, vou repetir de novo pra você. que o Brasil é o país com a maior reserva de água doce. Doce. Pronto. Deu certo, Bruno? Deu certo, Lucas? Deu certo, Lucas? Deu certo, Lucas? Sim. Eu esqueci de ligar. É, o microfone. Vocês têm que ligar o microfone pra vocês falarem, senão eu não sei. Ok? Vamos lá. Mas vai pegando a prática, tá? Vai pegando a prática, daí a gente vai ficar excelente nessas aulas daqui a uns dias. Vamos lá, então. Na letra B. Vamos lá na letra B. Na letra B eu tenho assim. É possível? Olha bem a pergunta. É possível deduzir que o Brasil não se corre o risco de carência de água? Explique sua resposta. A gente pode falar que no Brasil que no Brasil nunca vai faltar água pra ninguém do Brasil inteiro? Não. Vai faltar ou não? Vai. 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 Por quê, Ana Vitória, que você acha que vai faltar? Porque tem muita gente que mora no Brasil. Se as pessoas ficarem gastando a água sem necessidade, a água vai no Brasil. Tá. Quer mais? Mas tem... Todo lugar do Brasil tem água bastante? Será? E todas as regiões? Não. 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 Por quê? Qual região que não tem água suficiente? Lá no Nordeste. Lá no Nordeste. 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 Nós temos a seca. Não tem água quase. Não tem água suficiente pra eles sobreviverem. Né? Lembra das cisternas, né? Do povo lá, o povo carrega água de um lugar pro outro. Então, eles têm muita necessidade de água doce lá no Nordeste. Então, olha aqui, ó. A resposta dessa pergunta. É possível deduzir? Então, ó. Algumas regiões... Vamos na letra B, Loren. Letra B do número 5, Loren. Da página 8. Letra B. Algumas regiões... Ana Carla, você não está fazendo? Então... Algumas... Algumas regiões... Como na Amazônia... Algumas regiões... Como na... É na letra B, Pro? Na letra B. Algumas regiões... Como na... Amazônica... É com Z. Amazônica... Como na... Na... Amazônica... Amazônica... Amazônica, vírgula... Amazônica... Professora, pode repetir de novo? Algumas regiões... Como... Na Amazônica... Como na Amazônica... Espera... Como... Na... 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 Amazônica... Amazônica... É com Z. Amazônica... Professora, onde que é? É a página 8. Algumas regiões como na Amazônia... Ana Carla, você tem que esperar eu falar ali com a Loren. Calma, ela não sabe onde que é primeiro. Calma, Loren. Estou quieto. Página 8, exercício 5. Você encontrou? Loren, página 8, exercício 5. Encontrou? Tá, agora você vai na letra B. Depois eu falo a A pra você. Na B. Algumas regiões como na Amazônica... 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 A... A com a H, tá, gente? A... Água doce... A vontade. Espera um pouquinho, porque... O quê? O quê? Repete de novo. Algumas regiões como na Amazônica... A... A... Esse A é com H, porque é A de ter, de haver. A... Tem acento no A, pro... Tem acento no O, circunflexo. Tá. A... Já escreveram até o A? Já escreveram até o A? Sim. Sim. Água. Eu coloquei depois água, pô. Coloquei A e depois água. A... A... Água doce... Água doce... Água doce... Né? Quer dizer, bastante. Vírgula. Vou falar de novo. Eu vou repetir. Eu vou repetir. Algumas regiões, como na Amazônica... Á... Água doce... Á... Vontade. Vírgula. Todo mundo tá comigo? Bruno, conseguiu? Estou quase conseguindo. Só na vontade. Tá. Vírgula. Agora... Em qual região mesmo que não tem água? Amazônica. Não. Tem. Já... Já... Na... Região... Amazônica. Amazônica e depois vem a... Água doce e a vontade. Vírgula. A vontade. Vírgula. Vírgula, Lucas. Vírgula. Já... Na região nordeste... Temos... A falta... Temos... A falta... A falta... O que é na agenda? Temos a falta... De água... Com a H ou não? O? É com a H ou A? Não. Temos... Não, não, Lucas. E depois o que é... Temos... 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 A... Professora... A falta... De água. A água, professora. Repete pra mim, por favor. Repita. Vou repetir tudo de novo. Presta atenção. Júlia. 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 Oi, Pró. Eu vou repetir. Oi, Pró. Vê se você fez certo. Eu vou repetir. Ó, algumas regiões, como na Amazônia, há água doce à vontade, vírgula. Já na região nordeste... Pró. Fala, Maria Flora. Eu vou ter que sair um pouquinho pra aqui. Só um pouquinho. Tá bom, então. Daí quando você voltar, você me fala onde você parou, tá? Tá bom. Mas eu já completei essa daqui, é B. Beleza. Então, eu vou explicar a tarefa, tá bom? Agora, hein? Posso falar de novo? Eu posso falar de novo? Sim. Pode falar de novo? Tá bom, vou falar de novo. Algumas regiões, como na Amazônia, há água doce à vontade. Tudo bem? Especial offer. Já na região nordeste... Já na região nordeste... Temos a falta de... Conseguiu? O que aconteceu? Lucas. Lucas. Mas tem uma coisa que tampou a sua cara aqui. O que foi? Eu não consegui escutar. Por que você não está escutando? Você não tem fone, Lucas? Tem um especial offer aqui. Eu estou escutando um pouquinho. Lucas. Eu faço um monte de troço de pintura agora. Lucas. Lucas. Você não tem fone? Fone. Fone. Agora está escutando. Voltou. Voltou. Tá. Beleza. Coloca isso. Lucas, você terminou? Não. Coloca isso. Coloquei até... É essa... Já temos a falta. A falta de água. De água. Fala, Vinícius. Depois da pauta, vem qual? Depois de... Já na região nordeste, temos a pauta... De... O que é? De água. De... De água. Lucas, não fica saindo que você vai se perder. É porque eu estou falando tudo de água. Deu sede. Gente... Terminou, Prô. Terminou. Agora eu quero falar. Agora eu quero falar. Agora eu quero falar. Isso aqui... Olha aqui. Presta atenção. Agora eu voltei. Eu vou falar. Tudo bem, Maria Flor. Eu não estou brincando aqui. É aula. Se vocês começarem a levantar... Olha aqui. Se vocês começarem a levantar... Se vocês começarem a brincar... Não vai dar certo. Porque até aí eu tenho que ficar repetindo... Eu vou repetir. Quem não entendeu? Beleza. A professora vai repetir. A professora vai repetir. Quantas vezes vocês precisarem. Mas que tem um negócio. Sem brincar. Porque... Não é fácil vocês ficarem aí... E nem a gente aqui. Então vamos acalmar. Nós estamos na aula. Prestar atenção. Ok? Ok? Sim. Ok? Ok. Ok. Pronto. Ok. Pronto. Gente, deixa eu falar um negocinho. Ana Carla, o que foi? Fala, Ana Carla. Fala, Ana Carla. Fala, bebe água. A sua garrafa não estava aí, Ana Carla? Que isso? Não. Não? Vai rápido. Ó. O número 6... O número 6... Vocês têm aqui uma parte do infográfico. Lá na página 9. Presta atenção. Tá na página 9, Bruno? Tá na página 9, Bruno? Tá? Sim. Então tá bom, então. Ó. Maria Clor, tá na página 9? Tá tudo bem? Sim. Então tá. Olha aqui. Nós temos aquele encontro de consumo em alguns países. Ó. Letra A. Então nós temos vários países. Bruno, você tem que fechar o microfone, então. Ó. Voltei, Pronto. Tá bom. Na página 6. Nós temos vários países aí na sua postila. E cada país, ele consome uma quantidade de água. Toda vez. Ó. Fala, Lucas. Lucas. É difícil, né, Lucas? Para de mexer. Lucas. Para de mexer. Vai. Lucas. Lucas. Professora. Nós estamos lá no número 6 da página 9. Ok? Essa? Número 6 da página 9. Número 6 da página 9. Ah. Vamos lá. Letra A. No alto dessa parte do infográfico, consta essa indicação. Consumo em alguns países. Os dados apresentados referem-se ao consumo de quê? Do que que tá falando? Consumindo o quê? Coca-Cola? Não. Água. 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 Muito bem. O consumo de água. Põe aí. Água. De água. Acorda, Bruno. 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 Você tá dormindo? A. Então coloca D. Água. Bruno. Faz a letra A. Agora a letra B. Pra hoje é fixe. Agora a letra B vocês vão fazer sozinhos. Pode fazer. Beleza. Eu vou corrigir. Faz a letra B sozinhos. Claro. O que é pra fazer na A, porque eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, fez uma loucura aqui agora. De água, Lucas. De água. De água. Lucas. De água. Um das colunas. É sozinho. De água. Sujo. Ok. Pessoal, se cair de novo, vocês voltam, hein? Se cair de novo, vocês voltam. Professora, só pode ligar o microfone aqui rapidão. Se cair de novo, vocês voltam, ok? A gente vai terminar a aula só cinco horas. Já tem aula de geografia. Vamos lá? Ó, o que representa cada uma das colunas, né, pessoal? Lucas, o que representa cada uma das colunas? Ó, a quantidade de água consumida por uma pessoa diariamente em determinados países? A quantidade de garrafinhas de água consumidas pelas pessoas em determinados países? A quantidade de água doce presente em determinados países? A B, Lucas, é a primeira, a segunda ou a terceira? A terceira. A terceira. A primeira. Quem fez a primeira tá certo. É a primeira. Oi, professora. Oi, Bruno. Repete a água, por favor. Oi? Repete a água, por favor. Ah, nós estamos falando do quê? Desse infográfico. O consumo do quê? De alguns países. Eles estão consumindo o quê? Água. Eles estão consumindo o quê? Bruno? Água. Eles estão... É o consumo do quê? De água, não é? Não põe, hein? De água. Põe aí, de água. Ah, tá. O que é que quer me enganar? Pronto, gente? O que é pra fazer? Porque tem um filme picando aqui. O que é pra fazer? O que, Lucas? Qual que você tá? O que você tá, Lucas? Onde você tá? Lucas? O que é que eu tô falando? Hã? Voltei pra... Gente, desliga o microfone um pouco. Desliga esse microfone, Ana Carla. Você tá fazendo muito barulho aí. Olga, desliga esse microfone. Mas não é eu. Olga? Olga? Oi? Desliga esse microfone. Desliga esse microfone. Você já tá na sede? Não. Agora eu vou entrar na sede. Desliga o microfone, por favor, que eu não tô escutando o Lucas. Tem gente mexendo em alguma coisa aí. Tá fazendo barulho muito. Eu não tô falando. Desliga, Vinícius. Ó. Ô, professora. Que apareça um negócio aqui, eu não sei onde é perto. Que apareça um negócio onde aparece, liga o microfone. Tá escrito REC. Ah, então deixa aí. Deixa, senão você aperta ainda a sombra. Pera aí, então. Ó, Lucas, onde você tá? Eu tô na C da 6. Então, eu ainda não expliquei essa. Ainda vou chegar aí. Vamos lá, na C. Todo mundo tá na C? Gente, não adianta se estressar. Tem que ir todo mundo junto. Não adianta se estressar. Quem terminou primeiro vai ter que esperar o amigo. Quem vai ter que esperar. Porque a sala inteira vai ter que andar junto. Tá bom, Bruno. Eu quero corrigir a minha resposta. Da B? Da B. Então fala, qual você marcou? Eu marquei na a quantidade de água consumida por uma pessoa diariamente em determinados países. Certinho, ok. Ok, certinho. Tá? Tá ok. Tá certinho. Tá bom? Agora vamos na letra C. Vamos lá. Todo mundo tá na letra C? Fala, Olga. Quer falar? Olga. Aqui na B, ó. Não, fala. Não, fala. Olga, eu não tô escutando você. Fala. Olga. Fala, agora. Tá, agora eu tô escutando. Fala. A B. A gente marcou a... A primeira. Agora tinha uma pessoa mesmo. A primeira. A primeira. É a primeira, Olga. A primeira. A primeira, Olga. A primeira é a quantidade de água por uma pessoa. Agora vamos lá. Escreva. Agora vamos na C. Escreva um parágrafo comparando o consumo de água em regiões mais desenvolvidas, como os Estados Unidos e a Europa. Como as regiões menos desenvolvidas, como o Brasil, a África e a África. Agora, gente, presta atenção aqui. Olha lá no infográfico da página 9, lá em cima. Consumo em alguns países. Consumo em alguns países. Olha ali no infográfico. Os Estados Unidos e a Europa, eles ocupam mais ou menos águas do que o Brasil e a África? Mais. Então, nós notamos que os países desenvolvidos, eles ocupam mais água. Agora, os países menos desenvolvidos, eles ocupam o quê? Mais ou menos águas do que os mais desenvolvidos? Menos. Então, é isso que nós vamos escrever. Agora, presta atenção. Eu quero todo mundo junto comigo. Pegou o lápis? Letra maiúscula. Vamos lá. Vamos lá. Vamos escrever aqui. Que os países, os países... Ana Carla, tá comigo? Não é isso que tá. Mais desenvolvidos... Que... Os países mais desenvolvidos... Os países mais desenvolvidos... Mais desenvolvidos... Mais desenvolvidos... Lucas... Lucas, você já tá com... Mais desenvolvidos... Mais desenvolvidos... Mais desenvolvidos... O consumo de água... Mais... 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 Desenvolvidos... Desenvolvidos... Peraí, peraí, pra eu ficar tudo embolado. Tudo bem, vamos lá. Mais... Mais... Desenvolvidos... 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 O consumo... De água... E... O... Consumo... De água... De... Água... É... É... Maior... Desenvolvidos... Desenvolvidos... O consumo de água... O consumo de água é maior. Maior. Vírgula. Vírgula. Todo mundo colocou vírgula? Sim. Sim, pronto. Já nos países... Já nos países... Depois do maior. Maior. É maior, vírgula. HB maior. Vírgula. Vírgula. Já nos países menos desenvolvidos. Bom, espera aí. Estou esperando. Bom, para os países já nos... Depois do consumo... Com o consumo... Já. Espera aí, gente. Calma. Calma. Espera, Ana Carla. Lucas, você está brincando. Eu não sei. Depois do consumo. Consumo de água é maior. Consumo de água é maior. Vírgula. Água é maior. Vírgula. Já nos países menos desenvolvidos... Já nos países é... Menos desenvolvidos...